O que você acha dessa tentativa de interferência de Lula, os acionistas, os executivos da Vale, na verdade, os executivos estão se sentindo um pouco pressionados, como vimos aí. Você acha que Lula erra ao fazer isso ou não? É importante colocar alguém de confiança na Vale? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que agir nesse caso, avaliar esse caso com moderação. Não acho bom Lula estar entrando nisso agora, não é uma luta boa, politicamente boa, não vai ganhar grandes coisas com isso. Por outro lado, também não acho que os ataques que se faz ao Mantega, a competência dele, etc., sejam reais. O Mantega não foi a pessoa mais injustiçada do Brasil, mas é uma pessoa que sofreu muito, no caso, perdeu a esposa, estava com câncer, sofreu muito. Então, eu rendo minha solidariedade ao sofrimento que ele teve. Tudo bem, mas não acho que isso seja motivo também para premiá-lo com presidência da Vale e para se comprar uma briga política dessas. Quer colocar o Mantega em algum lugar? Arruma um outro lugar, coloca o Mantega. Ele não é um incompetente, ele foi ministro da Fazenda, ele foi presidente do BNDES, ele errou no caso da Dilma, eu acho que foi um erro muito mais, da Dilma que era uma presidente autoritária e que não dava margem para ser ministro da Fazenda, para nada, ou seja, eu vi relatos de casos da Dilma com outros ministros em que ela era absolutamente dura, quase grosseira, e a pessoa não tinha muito espaço para mexer, exceto quando a Dilma, de fato, se enfraqueceu muito por esses erros dela no relacionamento até com a base política. Então, mas acho que o Lula está se metendo numa briga desnecessária nesse momento. É, e aí eu acho que eu só queria ir jogar, porque isso daí sempre causa uma briga aiada, né? A Glazer fez questão de fazer todo um currículo ali do Guido Mantega elogioso, né? E volta e meia o Guido Mantega, ele é atacado, né? Pelo outro lado. E aí eu queria saber a tua opinião, Thales, porque o Guido sempre foi muito respeitado, inclusive na academia ali, né? Professor e tudo mais. O que você acha? É injusto isso que colocam nas costas do Mantega a oposição? E até mesmo dentro do PT também tem isso, dentro da esquerda, né? Como o grande responsável pelo caos econômico da época da Dilma, como ter cometido muitos erros. Ou você vai para o outro lado, não, o Guido é um excelente economista, foi injustiçado. Acho que a questão é essa. O Guido Mantega foi injustiçado, Thales? O Guido Mantega, eu acho que foi injustiçado. Ele é um bom economista, não é um excelente economista, não é brilhante, nunca foi brilhante, mas é um bom economista. Ele teve vários cargos onde ele se mostrou com capacidade de gestão, não é um mau gestor completo. Errou na Dilma, no governo Dilma. Errou porque era muito difícil lidar com a Dilma e eu acho que ali tinha que ser alguém com mais autoridade, com mais força pessoal para resistir à Dilma. quem não resistisse acabava fazendo um mau serviço. Até o Joaquim Levy, por exemplo, que foi um excelente secretário de Estado no Rio de Janeiro, não conseguiu gerir, não conseguiu. Vieram pautas-bombas de tudo quanto é lado, a Dilma mandava e desmantava e ele tentava botar uma outra coisa e não saía, não saia. Então, acho que no governo Dilma o Mântega não foi bem, de fato, mas não foi bem por uma outra questão. Faltou push, isso falta a ele. Não é uma pessoa de muita força pessoal, muito embora tenha tido força pessoal no caso da tragédia familiar, que foi a morte da esposa dele. E a forma como a Lava Jato, o Moro e Dallagnol trataram o caso. Ele, no hospital, ao lado da esposa morrendo, foi lá à polícia tentar levá-lo. Eu não me lembro se chegou a levá-lo. Acho que levou para prestar depoimento, etc. Ele foi tratado de uma forma muito grosseira pela Lava Jato naquela época.